Vem me como quem tem vontade Quis-me como um sem novidade É cativeiro, lealdade Um exagero, uma miragem Quis-me como quem quer sentir Saudade E nessa falta de contraste Seremos dois ou só metades É derradeira essa viagem Uma sutil barbaridade Quis-me como quem quer sentir Saudade Corre como quem tem Minha velocidade Uma sutil 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 Seremos dois ou só Uma sutil Uma sutil Uma sutil Obrigado.